Pronto, já vou iniciar aqui. A gente clica em Got It? Isso. Está carregando aqui. Eu vou colocar no chat quando estivermos ao vivo. Está carregando aqui. Está carregando aqui. Vamos começar agora a nossa apresentação da quinta jornada de integração do IFES 2021. Estão dando boa-vinda a vocês todos. Eu sou o professor Márcio Vinícius, da área de agroindústria, aqui do IFES Campus Santa Tereza. A regra de apresentação será oito minutos para apresentação e cinco minutos para avaliação. Então, finalizada a apresentação do primeiro, a gente passa pela ordem, como nós fizemos uma inversão a pedido do... Vou guardar o nome dele, né? Pedido do... Cainá. Cainá, né? Cainá. Ele será o primeiro, né? Então, nós temos uma hora de apresentação. Eu vou falar o próximo da chamada. Bom, aqui na parte três, o apresentador está presente. Está beleza. Então, existe um formulário que o Júlio terá que preencher, né, Júlio? Júlio? Isso. Então, o Júlio tem um formulário que ele vai avaliar, vai registrar a avaliação dos trabalhos, né? E o final da apresentação do Cainá, né? O tempo para fazer a integralização será... Você virá para discussões e perguntas a respeito desse trabalho, né? Então, Cainá, você tem oito minutos para realizar a sua apresentação. Pode começar. Ok. Boa tarde, gente. Meu nome é Cainá de Moura Fos. Meu trabalho é sobre os aspectos fisiológicos de tartarugas marinhas no litoral do Sul Capixaba. Meu orientador foi o doutor Gabriel Domingos Carvalho. Bom, as tartarugas marinhas, elas são répteis que representam o componente primitivo e singular da diversidade biológica. Ou seja, são um componente único. São um importante grupo nos ecossistemas marinos. Principalmente pela sua mobilidade, por trazer e levar nutrientes de todas as cadeias prótricas. E uma combinação de diversos fatores antrópicos, como as atividades pesqueiras indireta e indiretamente, e a poluição. Eles estão colaborando para a destruição dos habitats e a contaminação das marés, que vem determinando a condição atual das tartarugas marinhas, que no caso não é muito boa. O objetivo do trabalho é realizar um levantamento de dados sobre os aspectos fisiológicos e ecológicos das tartarugas marinhas encontradas e registradas pelo Programa de Monitoramento de Praias no Litoral Sul do Espírito Santo. O objetivo são analisar os dados referentes aos esforços de monitoramento, referentes às ocorrências de fauna individual, parâmetros biométricos e os registros de ocorrência de reprodução das tartarugas marinhas no litoral sul capixá. Bom, os dados foram tirados do Sistema de Informação de Monitoramento da Biota Aquática, ou SIMBA, no intervalo de janeiro de 2020 a março de 2021, com aproximadamente 32 mil dados. O método da descrição desses dados foram feitos na descrição analítica e eles foram representados em forma de gráficos e tabelas. Os dados extraídos foram referentes aos seguintes parâmetros. O primeiro, esforços de monitoramento. Em seguida, vamos falar das ocorrências de fauna individual, depois dos dados biométricos desses animais e da ocorrência de reprodução. Primeiro dado. Nós temos aí os dados de esforços de monitoramento. Foram 27.605 dados referentes aos municípios de Anchieta, Guarapari, Tapemerim, Marataises, Piuma e Presidente Kennedy. Desses 27 mil dados, dessas 27 mil ocorrências de monitoramento, 16.500 foram realizadas a pé, 8.054 a quadriciclo, 2.922 de bicicleta e, por último, menos expressivos, 57 a barco e apenas uma caminhonete. Quanto aos dados da ocorrência individual, ou seja, por espécie. Nós temos aqui 573 dados e vemos expressivamente o número de queloniamidas, que é a espécie tartaruga verde, encontrada muito no nosso litoral e está de acordo também com a literatura que a gente veio trabalhando. 548 de tartaruga verde, temos 19 ocorrências de careta-careta, que é a cabeçuda, 3 ocorrências da tartaruga de pente, 3 da olivácea e nenhuma da tartaruga de couro. E a gente pode observar ali em azul, do lado direito, que 97% desses animais foram encontrados mortos. Isso se dá, como eu falei no início, principalmente pela ação antrópica, tanto... Com a poluição, quanto pelas atividades pesquisas. Seguindo, as espécies agora, a ocorrência também dos 573 dados, só que por município. A gente focou aqui na tartaruga marinha, da espécie queloniamidas, que é a tartaruga verde, porque é o número mais expressivo. E a gente pode observar que sua maior ocorrência está em Guarapari, Itapemirim e Marataíes. E a gente também pode observar ali que a tartaruga de couro possuiu zero ocorrência. Isso se dá porque ela não é observada aqui, nessa região sul, a área de desova dela é localizada na região norte do estado. Então, por isso, o fato de a gente ter observado nenhuma dessa espécie. Quanto aos dados biométricos, 85% foram de tartarugas verdes, 11% de tartaruga cabeçuda, 3,7% da tartaruga de oliva e pouco expressivo, com 0,1 e 0,2, a tartaruga de pente e a tartaruga de couro. Bom, os dados biométricos foram retirados às medidas padrões reconhecidas internacionalmente, que é o comprimento curvilíneo de carapaça, ou CCC, vertical, largura curvilínea de carapaça, ou LCC, horizontal, o comprimento total e o peso. Bom, agora, de cada uma, das tartarugas verdes, eu vou falar apenas do peso médio para não me estender muito. O peso médio foi de 7,63, o comprimento de 51,63 e o comprimento curvilíneo de carapaça, 39,93, a largura curvilínea de carapaça de 36,59. Dessa eu preferi falar todas e das outras eu vou passar apenas o peso. Quanto às tartarugas cabeçudas, o peso médio foi de 45,72, aí a gente tem também as tartarugas de couro, não foram aferidos o peso médio delas, então a gente tem aí o comprimento total de 161,83, o comprimento curvilíneo de carapaça de 126,87 e a largura curvilínea de carapaça de 97,52. Quanto às tartarugas de pente, a gente vê que o peso médio foi de 38,83. E por último, a tartaruga de oliva, com peso médio de 25,45. Antes de concluir, a literatura mostra que todos esses pesos, eles se referem geralmente a indivíduos jovens. Quanto aos dados de ocorrência de reprodução dessas espécies, foram apenas 26 dados retirados, muito pelo fato da não disponibilização da maioria dos dados a público, sendo que foram observadas reproduções em Marataízes, Itapemirim, Guarapari e Presidente Quente, com nenhuma reprodução observada em Anchieta e Piú. Bom, para concluir, diante desses fatos, estão vários fatores antrópicos, tanto a atividade pesqueira de forma direta ou indireta, quanto a questão da poluição dos mares. Esses fatores, eles podem comprometer a vida das tartarugas marinhas, e muito da mortalidade desses seres, a gente pode observar 97%, 97% vem dessa situação, e esses dados, eles serão muito importantes, poderão ser utilizados tanto para fins educativos nas escolas de redes federais, estaduais e municipais, como também por meio de atividades, até mesmo pela prefeitura, na comunidade local e turística que frequenta o nosso litoral, sobretudo no período do verão, onde a gente tem maior incidência. Então, meus agradecimentos vão para o CNPq e ao WIRS pela bolsa concedida, e a oportunidade de me deixar ingressar no campo da pesquisa. Agradeço também a todos que ficaram aqui para observar a apresentação. Oi, Kainan, muito obrigado pela apresentação. Deu certinho oito minutos, tá? Em cima da hora, mas tá bom. Agora o Júlio, né, Júlio? Avaliador Júlio Vettorazzi. Cinco minutos. Kainan, a minha dúvida é a seguinte, dentro dessa avaliação que você fez, existe um período que há mais indícios de tartarugas? Esse período está vinculado à época de reprodução dela ou não? Sim, então, geralmente, essas tartarugas, principalmente a tartaruga verde. Na fase de reprodução, ela fica muito próxima. Na verdade, todas, né? Elas ficam muito próximas ao litoral, ao costão rochoso, porque elas vêm se alimentar e se reproduzir. Então, nesses períodos onde cada espécie de tartaruga possui uma temporada diferente, elas estão, sim, mais susceptíveis a esse contato, tanto com as artes de pesca, quanto a poluição antrópica. Beleza. E para cada um, igual você falou, existe um período diferente, né? Exatamente. Não está relacionado à época mais quente do ano, não, né? Não, não. É a temporada realmente de reprodução. Tá. Então, tá bom. Minhas dúvidas eram essas. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu que agradeço. Mais alguém? Não, Kainé. Foi bom. Boa apresentação, tá? Parabéns. Muito obrigado. Agora pode retirar a sua apresentação, né? Para passar para a próxima. Agora é a, seguindo a lista que eu tenho aqui, Naessa Stephanie Alves Martins. Está presente? Sim, está aqui. Ok. Só um minuto. Está aparecendo aí? Sim, está aparecendo. Posso começar? Tudo certo? Sim, pode começar. Você tem oito minutos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Naessa Martins. O meu trabalho tem o tema de desenvolvimento de probiótico multicepa para o cultivo de peixes marinhos. Meia orientadora nesse trabalho foi a professora Flávia Spago. E sou aluna da graduação de engenharia de pesca do IFES Campus P1. Bom, sobre a introdução justificativa, né? A gente sabe que, devido aí ao aumento da população humana, vem aumentando também a demanda por alimento. E dentro desses alimentos, né? O pescado está incluído. E, devido a esse aumento, né? Dessa demanda por pescado, tem surgido aí a sobrepesca de vários desses organismos, o que é uma problemática muito grande, né? Em virtude aí desses recursos. E uma das alternativas que tem surgido, né? Para evitar um pouco, para diminuir isso sobrepesca, são os cultivos em sistemas intensivos, né? Que é cultivar cada vez mais organismos em menos espaço. E com isso, né? Com esses cultivos superintensivos, esses organismos ficam estressados, né? Porque vão tendo vários organismos em vários peixes, né? Em um lugar pequeno, fica apertado. E eles começam a ficar estressados. E isso abre portas aí para as doenças. E, com isso, né? Os probióticos têm sido uma medida profilática bastante utilizada, bastante estudada, para poder evitar a perda desses animais, né? O que são esses probióticos? São micro-organismos que são inseridos ou na ração ou na água para auxiliar no desempenho zootécnico, né? E no tratamento dos peixes. Os objetivos do nosso trabalho foi desenvolver um probiótico multicepa, identificar e manter as bactérias, compilar e analisar os dados coletados para a confecção de relatórios e artigos ao final do período de execução do projeto. Bom, fizemos testes, né? Com essas bactérias. Testes de inibição, que consiste em você utilizar... Vocês conseguem ver a setinha do meu mouse? Sim. Então, fizemos o teste de inibição, né? Com as bactérias que têm potencial probiótico. Essas bactérias foram previamente isoladas por outros integrantes, né? Do laboratório. O teste de inibição, que é mostrado nessa imagem aqui, que consiste em espalhar aí o micro-organismo patogênico, que nesse caso a gente usou o víbio para hemolíticos. E essas bactérias aqui, que são as antagonistas, né? São as que a gente está testando o probiótico. Esses halos que formam aqui em volta delas, essa parte transparente, mostra que elas têm essa ação probiótica, né? Que ela inibe o crescimento do patógeno. Fizemos também os testes de resistência a pH ácido e sais biliares, que o resultado desses testes significa, né? Se elas crescerem, igual mostra aqui a imagem, significa que elas conseguem passar pelo trato digestivo do organismo e conseguir chegar até o intestino, que é onde é interessante para a gente, ela colonizar o intestino do organismo para auxiliar no seu desempenho zootécnico. Fizemos também o teste de autoagregação, o teste bioquímico, que é nessa imagem aqui, que é para poder a gente identificar essas bactérias, né? E o teste de identificação molecular também, que é mais preciso. Bom, quanto ao diâmetro dos halos de inibição, como eu mostrei na imagem anterior, podemos observar que a bactéria B2-1-C e MbO e Mb, que são bacilos subtiles, serratimarsensis e enterobacterium ormec, elas tiveram aí uma média de halos maiores do que a MgO e a Mg, que no caso é a Serrat. Bom, quanto ao teste de autoagregação, que é o que consiste, por que fizemos esse teste, né? Esse teste, ele é, ele descreve, né? O resultado dele mostra a capacidade que a bactéria tem de aderir ao intestino. Então, de autoagregar, né? De fixar no intestino e conseguir crescer nele. Podemos observar aqui nessa tabela, né? A gente fez o teste e contamos em uma hora, com duas horas e com 18 horas. E a bactéria que mais deu resultado foi a MbO e a Mg. A Mg é a Serratimarsensis e a MbO é a Enterobacterium ormec. Bom, com isso concluímos que as cepas Enterobacterium ormec e bacelos subtílis e Serratimarsensis, elas têm grande potencial no antagonismo in vitro, frente ao patógeno vibrioparemolíticos. Todas as cepas são capazes de se autoagregar, tendo, como dito anteriormente, a Serratimarsensis com a melhor taxa de testada no experimento, né? Que foi após as 18 horas, ela ainda teve um bom crescimento. E para melhor compreender esses mecanismos de ação das cepas, é necessário que outros estudos com metodologias específicas sejam feitos para ter melhores resultados. Bom, agradeço a FAPS pela bolsa concedida e pela oportunidade de ingressar no ramo da pesquisa científica, que é muito importante para nós estudantes. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, Naessa. A duração foi de sete minutos e meio, né? Em cima da hora. Então, agora, Júlio Vettorassi. Está com você agora. Naessa, parabéns pela sua apresentação. Obrigada. Quando a gente fala em produzir peixes em cativeiro, existe algum risco para o meio ambiente? Ou se existir algum risco, eles são todos controlados? Sim, existem riscos, mas existem também as medidas mitigatórias para evitar que ocorram esses riscos de contaminar o meio ambiente, por exemplo. E outra coisa, no caso, o seu trabalho seria a partir de bactérias que você introduziria na ração? Isso. Ah, pode continuar. E como que é feito esse processo? O processo de isolar as bactérias? Não, para você introduzir a aula na ração. A gente faz uma solução com as bactérias, com uma certa solução, e coloca na ração. Essa vai ser a parte que a Emily vai apresentar, que é o protocolo de inserção de probióticos na ração. Entendi. Ótimo. Minhas dúvidas eram essas. Parabéns, novamente, pela apresentação. Taíssa, posso perguntar uma coisa? Posso perguntar uma coisa? Só por questão de curiosidade, né? Você falou que deve estar no outro trabalho da Emily, né? Seria interessante fazer a liofilização dessas bactérias, não? Para poder inserir na ração, você diz? Isso. É, é um caso ser estudado. Eu não consigo te responder agora de imediato, mas é uma boa questão, sim. Pode ser para a próxima pessoa pegar a bolsa, né? Fazer um método de... Porque assim você conserveria bem melhor o micro-organismo, né? Porque tudo... Todas as cepas, tanto de levedura como bactérias utilizadas, é para essas multinacionais, é tudo liofilizado. Tudo liofilizado. Aí você pode ficar dentro de um... É, tudo liofilizado. Seria bem melhor, né? E bem mais fácil para o produtor, né? Ele faria a mistura, né? Muito mais fácil, né? É, o ideal seria já ter a ração com o probiótico, né? Você já oferecer o produto, já tendo a quantidade de... A quantidade certa do probiótico, porque no caso da... Isso mesmo, com certeza. Ele pode colocar a quantidade errada, às vezes, né? Mas é uma boa questão, é um caso a ser estudado, sim. É, você mais para frente, né? Pensa assim nisso, né? Sim. Bom, parabéns pela apresentação, tá, Naísa? Obrigada. Agora pode retirar sua apresentação, que agora, pela minha lista aqui... Próximo é Emily Fernandes Baile. Tirou aí a apresentação? Sim. Ah, sim. Então, tá ok. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Emily. Eu vou dar continuidade às apresentações com o título do meu trabalho. Desenvolvimento de protocolo de inserção de probióticos na ração de peixes. Bom, a introdução do meu trabalho, né? Conta que, com o setor acrícola, ele vem evoluindo bastante e aumentado também as suas escalas de produção. Junto com esse aumento, né? O surgimento e disseminação das doenças também cresceram da mesma proporção. E, por esse motivo, os probióticos, eles já estão sendo usados na arquicultura por serem considerados métodos preventivos para essas doenças, né? Junto também com os prebióticos e com alguns imunostimulantes que também já são utilizados. E a adição, né, desses organismos, né, probióticos na ração, principalmente dos peixes, né, que é o que tem mais estudo, tem contribuído de forma bastante positiva, né? Tanto no desenvolvimento das mudanças terapêuticas, quanto as mudanças profiláticas também para esses organismos. Sem contar que esses probióticos, eles também atuam no controle da carga microbiana e também nos parâmetros sanitários daqueles cultivos. Então, eles melhoram tanto o animal quanto o ambiente em que eles estão inseridos. Porém, como são organismos vivos, esse uso, ele deve ser controlado e bem estruturado para não ter, né, excessos e esses excessos gerarem algumas complicações. Não só no animal, como também no ambiente, como foi uma pergunta que o Júlio fez. E, por isso, né, desenvolver esses estudos e o protocolo de inserção correta dessas cepas na alimentação, seja ela viva ou em forma de ração, né, inerte, eles devem ser feitos para garantir os melhores métodos e, consequentemente, valorizar esse produto final, né, que seria a carne. Bom, o objetivo desse trabalho foi testar, né, o desempenho e o comportamento de micro-organismos com potencial probiótico e desenvolver esse protocolo de inserção dessas cepas na ração dos organismos aquáticos marinhos. Bom, para a metodologia, né, para o experimento, usamos seis cepas de bactérias, sendo elas a B2-1C, B2-1CO, MG, MGO, MB e MBO, como o Naísa já falou anteriormente. E essas cepas, elas estavam mantidas criopreservadas a menos 80 graus em solução de glicerol, elas foram ressuspensas e plaqueadas novamente, né, para manter a sua atividade ativa. Depois disso, essas cepas, elas foram suspensas em uma solução saline estéreo, 85% de NACL, separadamente, cada uma em suas respectivas suspensões, e a densidade foi ajustada para 10⁸ UFC por ML, utilizando o espectrofotômetro para essa etapa. Depois disso, foi feita uma diluição seriada, né, utilizando cada uma dessas suspensões, também em salina, e para posteriormente serem plaqueadas em agra nutriente, né, na placa de Petri, meio sólido já. Esse plaqueamento, ele foi feito com o auxílio da alça de Drigalski, né, para facilitar essa etapa, e respeitando a triplicata de cada um. Depois disso, elas foram incubadas em estufa, durante 24 horas a 35 graus, para o desenvolvimento, né, das colônias. Depois disso, desse tempo passado, a gente retirou da estufa e fez a contagem das colônias formadas, para assim ser possível fazer o cálculo da concentração de UFC por ML de cada placa. Depois disso, nós fizemos uma nova suspensão, usando a mesma metodologia, e respeitando a proporção de 200 ML por quilo de ração, para ser, né, essa suspensão já inserida nessa ração para o teste. A inserção que a gente utilizou foi usando um borrifador para aspergir essa suspensão bacteriana ajustada na superfície, né, dos grânulos da ração. E depois dessa ração já aspergida, todo aquele volume, né, adequado ali, elas foram embaladas, cada uma separadamente, e incubadas por 24 horas a 35 graus também em estufa, para promover esse crescimento bacteriano também nas rações. Depois disso, a gente retirou, né, da estufa, pesamos um grama dessa ração já suplementada, e adicionamos também 9 ml de salina, fizemos uma mistura por um minuto com o agitador Vortex, para homogenizar bem a amostra, e em seguida fizemos uma nova diluição seriada, para depois plaquear e incubar novamente essas placas, para a gente monitorar esse crescimento das cepas em cada uma. Esse processo, ele foi feito para 6 bactérias que a gente utilizou, com intervalo de 48 horas entre cada plaqueamento, né, até o fim da ração, e depois que essa ração saiu da estufa, ela foi mantida em geladeira, até acabar todo o volume ali que a gente separou para esse teste. Bom, já para os resultados, né, o resultado da sobrevivência que a gente teve, ele foi dado pela média das concentrações, né, UFC por ml, ao longo de todos os dias do experimento, e os valores, eles foram apresentados, né, em escala logaritmo de base 10, nesse gráfico, para facilitar a visualização, né, desses valores, e conforme está exposto aqui no gráfico, né, cada uma com sua cor respectiva, que a gente consegue observar o comportamento dela ao longo do experimento. Bom, segundo Pereira, a oferta dos probióticos na aquicultura, ela varia de 10 a sexta, a 10 a décima, UFC por grama de ração. E sabendo disso, né, tendo isso como uma base, e observando os nossos resultados, a CPMG, ela ficou dentro da marca de 10 a sexta, até o 14 dia, 14 dia, desculpa, com valor médio, né, nesse dia de 6,94 vezes 10 a sexta, UFC por grama, ela teve uma quedinha, e depois, no 26º dia, ela voltou a subir, né, tendo sua concentração elevada, para 1,06 vezes 10 a sexta, UFC por grama. Com a MGO, a gente também teve esse mesmo comportamento, sua concentração média foi de 1,28 vezes 10 a sexta, no 19º dia, e depois, também teve essa quedinha, e subiu novamente, na sua última marca, dentro dos parâmetros, né, no 26º dia também, com valor médio de 9,38 vezes 10 a sexta. Para a B2,1CO, ela ficou dentro das concentrações, durante todo o experimento, então foi a que se manteve dentro do ideal, ao longo, né, de todo o tempo, e o seu valor médio final foi de 6,13 vezes 10 a sexta. As demais cepas, né, B2,1C, NB e MBO, elas mantiveram seus valores médios, dentro, né, das marcas, apenas nos dois primeiros dias, né, com os valores de 1,01, vezes 10 a nona, para B2,1C, 8,03 vezes 10 a décima, para MB, e 7,64 vezes 10 a nona, para MBO. Depois disso, elas tiveram, elas, né, mantiveram um crescimento, mas não atingiram as marcas, né, apesar de ter, né, esse crescimento, ele foi insuficiente, para atingir essa marca, que foi seguida por Pereira. E isso pode estar ligado também aos níveis de tolerância dessas cepas, né, como Nessa já falou, são de espécies diferentes, então isso pode estar relacionado a isso também, essa adaptação que elas tiveram a esse armazenamento. De acordo com a Anvisa, o cálculo do UFC, ele é muito importante nos estudos com probióticos, porque é a partir dele que é possível, né, a gente determinar o protocolo alimentar mais adequado das espécies, e ajustar essas concentrações, né, de áreas necessárias desses probióticos, para trazerem benefícios aos organismos que serão tratados com ele. E, já segundo o Sato, o uso dos probióticos na ração tem boas influências, né, nos índices zootécnicos, principalmente no ganho de massa, que é um dos pontos que a aquicultura mais visa hoje em dia, é esse ganho, né, corpóreo, né, de tecido muscular. E, por fim, um dos grandes desafios, né, para o uso de probióticos, segundo Polina, é garantir que essas colônias, elas continuem, né, nas proporções adequadas, e também ativas nessa ração, né, durante essa armazenagem. Visto que, ao longo do tempo, elas podem perder essa eficiência, mesmo que as concentrações, elas se mantenham, mas a eficiência dessas bactérias, elas podem se perder ao longo, né, dessa armazenagem. Então, ter um método que garanta isso é imprescindível, né, é o que a gente mais busca. E isso foi alcançado nesse trabalho, com os resultados já apresentados. Por fim, né, o protocolo de inserção que a gente utilizou, o rosto trouxe bastante eficiente para essas diferentes cepas, visto que assegurou o desenvolvimento microbiano durante o tempo testado. E, por fim, gostaria de agradecer a FAPS pela bolsa e oportunidade, né, de me ingressar no ramo da pesquisa, e também a minha orientadora por todos os ensinamentos passados. aqui um pouquinho das fotos do experimento, aqui já é o exemplo da ração suplementada, a gente manteve cada uma em uma bandejinha, e aqui as cepas que a gente utilizou, as seis cepas estão representadas aqui na foto. E é isso, muito obrigada, aqui as referências que eu utilizei. Muito obrigado, Emily. Só passou uns dois minutinhos só, tá? Tá, Joi. Vou passar agora para o Júlio Vettorazzi. Em, você falou lá no início sobre a... Que a utilização dessas cepas, dependendo da proporção que for usada, ela pode causar complicações. Você saberia alguma complicação que pode causar? Então, a gente pode ter, dependendo da cepa que é utilizada, né, elas podem ser granegativas, então, são bactérias, por exemplo, que causam alguma doença a esses peixes, então, esse uso de forma não pensada pode prejudicar a essa proliferação de doença. E por ser um micro-organismo que é exógeno, né, aquele animal, ela, ofertada em excesso, pode provocar um desequilíbrio da flora intestinal desses animais, então, prejudicando o ganho de massa, até mesmo o sistema imunológico desses animais, então, tem que ter esse estudo também para que isso seja feito da melhor maneira, porque a gente acha que ofertando, assim, vai ser só benefício, mas, às vezes, esse excesso é mais prejudicial do que se ela não estivesse sendo inserida ali naquele ambiente, então, não só esses, né, tem alguns outros, né, por conta da qualidade de água, né, de ter essas cepas em abundância, assim, né, elas podem também prejudicar aquele controle e tudo mais, então, tem esses pontos que a gente precisa observar. Entendi. E, na literatura, existe alguma informação de algum lugar onde isso já ocorreu, trazendo danos ao produtor ou ao próprio meio ambiente? Olha, eu confesso, assim, que, especificamente, eu desconheço, assim, um caso específico, mas essas informações são o que a gente encontra, assim, de forma mais generalizada, né, nos estudos envolvendo probiótico. Entendi, Emilio. Parabéns pela sua apresentação. Obrigada. E as minhas dúvidas eram só essas. Tá, Jô, obrigada. Muito obrigado, Emilio. Você pode tirar a sua apresentação. Agora, pela minha sequência aqui, Maisa Marcelino de Souza. Isso. Você está me ouvindo? Sim, estamos. Posso tirar a sua apresentação? Pode. Posso começar? Sim, você tem oito minutos. Pode começar. Bom, uma boa tarde a todos, né? O meu nome é Maísa, o meu orientador é o Gabriel, e eu vou falar um pouco sobre os aspectos patológicos dos tartarugues marinhas no litoral sul do Capixaba. Bom, as tartarugues marinhas, elas sofreram, né, e ainda sofrem por vários fatores antrópicos, que são o avanço costeiro, a poluição e também a atividade pesqueia. Elas contribuem, né, na saúde ambiental, na saúde e manutenção de recípes de corais, estuários e praias arenosas. Dessa forma, elas possuem aí uma importância muito grande no equilíbrio dos ecossistemas. A interação entre elas e a grande quantidade de lixo, né, que vem dos oceanos, tem sido um fator aí preocupante pelo fato delas ingerirem esses resíduos. A poluição ambiental, ela é um dos fatores principais na prevalência de doenças em tartarugues marinhas, que é o caso da fibra papilomatosa, que ela é uma doença infecciosa, que pode ser encontrada nas nadadeiras, no pescoço, na cabeça, em outras partes aí do animal também, podendo prejudicar a locomoção na alimentação, na visão desses animais. E aqui no município de piúma, né, já foi encontrado alguns exemplares com a presença dessa doença. Do objetivo foi de realizar um levantamento de dados sobre os aspectos patológicos das tartarugues marinhas encalhadas, encontradas, recolhidas e registradas pelo programa de monitoramento de praia das bacias de campo e espiritução. Dos objetivos específicos, foi analisar os dados de esforço de monitoramento e de ocorrência de fauna individual, analisar os parâmetros patológicos, os resultados de exames anatomacológicos e os resultados dos exames histopatológicos. A coleta, ela foi realizada no sistema de informação de monitoramento da biótica aquática, que é o SIMBA, e os dados, eles foram extraídos no intervalo de 4 de outubro de 2017 a 20 de março de 2021. Foram extraídos um total de 3.125 de tartarugas e o método utilizado foi o método de descrição analítica, sendo os resultados dispostos em valores médias e porcentagens. E para a apresentação dos dados, foram construídos gráficos e tabelas. os dados foram extraídos referentes aos seguintes parâmetros, esforços de monitoramento e ocorrência de fauna alvo, os resultados de exames anatomopatológicos e os resultados de exames histopatológicos. Bom, na tabela 1 nós temos os dados referentes à ocorrência de fauna individual, entre janeiro de 2020 a março de 2021, tendo um total de 573 animais. A maior incidência que teve foi da Quiloniamidas, que é a tartaruga verde, seguido da Careta careta, que é a tartaruga cabeçuda, três da Eretmocheris imbricata, que é a tartaruga de pente, três também da Lepidocheris olivacea, que é a tartaruga oliva, e nenhum ainda Dermoccheris escoriás, que é a tartaruga de couro. A maior incidência da Quiloniamidas, ela está relacionada ao seu hábito alimentar, porque durante a sua fase jovem, elas ficam mais próximas ali às áreas costeiras, tendo um maior contato com atividade pesqueira, que torna uma grande ameaça para essas espécies. Na tabela 2, nós temos o quantitativo das necrópsis, um total de 3.125 dados, em maior predominância, nós temos a Quiloniamidas, seguido da Careta-Careta, a Lepidocheris olivacea, a Eretremoccheris imbricata, e por último, a Dermoccheris escoriácea. Na tabela 3, nós temos os dados diferentes das necrópsis, onde teve a maior predominância das espécies na fase jovem. Em alguns trabalhos também realizados na literatura, a espécie Kelaniamidas também foi a mais capturada e em sua fase jovem, assemelhando com os nossos resultados encontrados. Na tabela 4, nós temos os resultados de condição de morte e maior predominância da morte natural, seguido na informada e, por último, a eutanáquia. Alguns autores, eles apontam que esses animais são capturados principalmente pelas redes de maio. Em alguns estudos realizados no Rio Grande do Norte, sobre o encalhe de Tartar e das Marinhas, a espécie Kelaniamidas foi com maior ocorrência, tendo com sua principal causa de morte a interação com a peça. Na tabela 5, nós temos os resultados de suspeitas clínicas das causas das mortes. Em primeiro lugar, temos o processo infeccioso, seguido de indeterminado, não, desculpa, primeiro foi afogamento, seguido de processo infeccioso, indeterminado e depois trauma. As tartarugas marinhas, elas ingerem resíduos sólidos acidentalmente, junto com o alimento, e isso causa dificuldade na mobilidade, o que dificulta na captura das presas e também da fuga dos predadores e até mesmo a morte por afogamento. um outro fator que pode levar esses animais a se afogarem é devido às redes de maio e os espinhais pelários, que impede que esses animais cheguem em superfície para poder respirar e acabam morrendo afogados. Na tabela 6, nós temos o registro de interação antrópica, tendo aí um total de 437 animais. Em primeiro lugar, nós temos os artefatos de pesca, seguidos de resíduos sólidos, interação com embarcação, agressão ou caça e resíduos de óleo. Como eu disse anteriormente, as tartarugas podem ingerir resíduos sólidos e também os resíduos de nylon, que vêm do lixo da pesca. Esses resíduos se envolvem com as algas e com a movimentação das correntes, essas algas ficam presas nas redes próximas à costa. E como as tartarugas verdes se alimentam dessas algas, elas são atraídas pelo alimento e acabam ficando presas. A ingestão desses resíduos também pode causar obstrução do trato digestivo. Já aí nas colisões por embarcações, podem causar ferimentos que são provocados pelas hélices ou pelo casco das embarcações. Na figura 1, nós temos os registros da ocorrência de parasitismo e de fibra papilomatosa. Em um total de 3.125 animais registrados, 377 apresentam parasitismo e apenas 7 de fibra papilomatosa. Segundo alguns autores, a espécie queloniamidas, por ela possuir hábitos mais generalistas, ela fica mais exposta a uma quantidade de hospedeiros intermediários e com isso ela tem maior índice de espécies com parasitas. Em alguns estudos realizados aqui em Piúma, eles analisaram alguns exemplares dessa espécie que foram encontradas mortas nas praias e foi observada também a ocorrência de parasitismo e em sua maioria são parasitas intestinais. Também já foi registrado alguns casos aí também com a doença da fibropapilomatose, só que com pouca incidência, mas mesmo assim essa é uma condição preocupante que deve ser sempre monitorada. Bom, foi possível observar que existem vários fatores antrópicos envolvidos na mortalidade das tartarugas marinhas encontradas nas praias fruturais sul do nosso estado e dessa forma se faz necessário obter informações mais localizadas para poder elaborar estratégias de conservação ambiental. Eu agradeço ao CNPq e ao IP pela voz concedida e pela oportunidade de me permitir ingressar no campo da pesquisa científica. Eu agradeço também muito ao meu orientador Gabriel. Bom, Maísa, muito obrigado pela apresentação. Vou passar agora a palavra para o Júlio Vettorazzi. Maísa, minha única dúvida, eu acho que você respondeu na sua conclusão. Todos os dados relacionados às tartarugas que você apresentou é sobre tartarugas mortas, certo? Isso. Ah, então tá. É só isso mesmo. Obrigado e foi uma ótima apresentação. É, valeu, gente. Bom, agora aqui na minha listagem, a gente está Lion Carvalho de Assis. Mas eu estou vendo aqui que tem Gabriel, não sei nem quem é, Gabriel e Paola. Tá presente? Lion. Eu sou orientador da Maísa do Cainão. Ah, tá. Bem-vindo. Obrigado. Vamos passar aqui pela nossa sequência aqui, como Lion Carvalho de Assis não está presente, né? Estou vendo aqui que ele não está presente. Então, vamos passar para Paola. Paola de Oliveira, Santos. Olá. Você tem oito minutos para apresentar. Ok. Tá. Apresentação aparecendo para vocês? Olá, vocês me ouvem? Tá sim, Paola. Aparecendo? Ok. O meu trabalho, eu sou a Paola de Oliveira Santos, sou aluna do IFES Campos de Alegre. O meu trabalho é digestibilidade aparente de dieta com diferentes níveis de suplementação de espirulina máxima para juvenis de tilápia do Nil. O meu orientador é o professor Pedro Pierre Menor. Hoje em dia, existe muito uma busca de ingredientes alternativos para formulação de ração de vários animais, né? Então, a gente resolveu usar espirulina máxima e testar ela numa ração para peixes de corte. Ela é um suplemento que já é utilizado para peixe ornamental e a gente decidiu usar para peixe de corte, né? Porque a espirulina é uma microalga, né? Filamentosa e ela é usada como suplemento alimentar tanto para peixe ornamental, como eu já disse, como para ser humano também, né? Ela é uma excelente fonte de proteína, minerais, vitaminas do complexo B, ferro e antioxidantes. O peixe que a gente resolveu usar foi a etilápia do Nil por ser uma espécie que é mais fácil de dar, é um animal resistente, é um animal que se adapta bem a sistemas de laboratório, como é o nosso caso aqui, então a gente resolveu com ele como outro. A digestibilidade é um passo muito importante quando você formou uma ração, porque é ela que vai definir a qualidade da sua ração, porque não adianta você ter uma ração com altos níveis de alguns nutrientes, no caso a proteína, lipídio, se esses nutrientes não vão ser digeridos pelo animal que vai consumir. O objetivo, então, desse trabalho foi determinar a digestibilidade aparente de dietas suplementadas com diferentes níveis de espirulina máxima em juvenis de tilápia do Nil. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, contendo cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram ração suplementada com 0, 10, 20, 30 e 40% de espirulina máxima. Foram utilizados no experimento em juvenis de tilápia do Nil, divididos em 20 incubadores para alimentação e coleta de fezes. A alimentação foi feita quatro vezes ao dia e a coleta de fezes a cada hora durante quatro dias. A gente fez o método de coleta total, que no caso, tudo o que o animal excreta, a gente coleta para fazer a análise. A gente fez a análise bromatológica da ração e das fezes para determinação do coeficiente de digestibilidade aparente. Aqui na tabela 1, a gente vê a composição certezimal das dietas formuladas com a espirulina máxima. A gente fez a análise bromatológica da ração, como eu disse anteriormente, e a gente vê aqui que as rações são muito parecidas. Elas foram formuladas apenas por substituição parcial dos alimentos proteicos. No caso, a gente foi diminuindo a quantidade de farinha de peixe e aumentando a quantidade de espirulina máxima até chegar a 40%. Nesse outro tratabelo, a gente tem a composição centesimal das fezes coletadas, que é a análise bromatológica das fezes, o que de nutrientes da ração que continha nas fezes que a gente coletou. Não tivemos muita diferença entre um tratamento e outro, como vocês podem ver, a diferença apenas aqui de 0% para os outros tratamentos. Os outros são 0% e 10% em proteína e no caso de outros tratamentos tivemos pequenas variações também. Bom, aqui a gente tem o coeficiente de digestibilidade aparente das rações. Vocês veem aqui que a proteína total, a gente não teve diferença significativa na digestibilidade. e o nosso foco nesse trabalho era exatamente a proteína, porque como a gente está fazendo a substituição dos ingredientes proteicos da ração, então esse era o nosso foco. A gente não teve diferença nas proteínas, também não tivemos diferença significativa nos lipídios, na fibra bruta a gente teve uma diferençazinha na ração com 0% para a outra para a ração com 10%, 40% e 30% e também na ração de 40%. A matéria mineral, a gente também não teve diferença na digestibilidade. E a gente concluiu que a inclusão da espirulina máxima, ela não altera a digestibilidade da ração, isso pode parecer um resultado negativo, mas era justamente o que a gente queria, a gente queria que a espirulina não interferisse negativamente na digestibilidade, porque o foco não era produzir uma ração mais digestível e sim avaliar se essa ração suplementada traria algum malefício para a digestibilidade desse animal. Então, esse resultado indica que esse ingrediente pode ser utilizado para substituição parcial de ingredientes convencionais. Eu queria agradecer ao CNPq pela bolsa e pela oportunidade de migressar no ramo da pesquisa científica. Aqui eu tenho algumas fotos do experimento e é só isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Paola. Agora eu vou passar para o... Parabéns, né? Passar para o Júlio Vettorazzi. Paola, parabéns pela sua apresentação. Você falou que vocês obtiveram os resultados que vocês esperavam, no caso que a espirulina não alterou, não trouxe malefícios para o projeto. Isso. Aí você falou que vocês usaram proporções de 0, 10, 20, 30 e 40%. Esse 40% é o limite que pode ser adicionado ou poderia ser mais? Não, não é o limite. A gente usou essa quantidade, a gente colocou o limite porque a espirulina é um ingrediente que ele é caro. Sim. Então, se eu ultrapassar muito essa quantidade traria um problema financeiro para a produção da ração mesmo. Entendi. Não seria viável. Isso, não seria viável. Entendi. então, era isso minha dúvida. Só isso? É, no meu caso, vou fazer uma perguntinha aqui, né? Aham. Dessas porcentagens aí, 10, 20, 30, 40, você indicaria qual? Ah, de 20%. Porque olhando o experimento de gestibilidade que ele não teve tanta diferença em si, mas a gente fez outros experimentos, né? De desenvolvimento e entre outras coisas e a de 20% foi o que teve o melhor desempenho. É, porque tudo foi igual, né? Deu tudo uma asinha, assim, né? Então, foi significativo. É, por isso que eu perguntei, vou usar qual? 10, 20, 30, 40. Você usou que teste média? Qual o teste média? É. Teste de Tunk. Tunk, né? Isso. Mas por que Tunk não Duncan? É o teste que eu estava mais acostumada a trabalhar aqui, né? Não tenho muita intimidade com o Duncan, não. Não, porque o Duncan, o Duncan ali, ele é menos, assim, exigente, né? Isso, ele é menos exigente. Aqueles erros tipo alfa, beta, né? Alfa e beta também é menos exigente, né? Porque isso é para a ração, né? Talvez com o Duncan daria diferença, né? Talvez. A gente testou com 5% e com 1% o de Tunk. E os dois não deram tanta diferença, então a gente não teve outro teste, não. Sim, é isso aí. Sempre a gente faz isso mesmo, a gente pode 5%, 1%. É. Você roda no programa mesmo, Você pode mudar lá, Duncan, Tunk, Newman, Kills, aí vai fazendo um monte de coisa e vê o que der melhor resultado, né? É. Essa conclusão. só isso só, tá? Parabéns. Obrigada. E agora tem na listagem aqui o Lion, mas parece que ele não está presente. Então parece que finalizou. Então eu quero agradecer a Júlia Vettorazzi, né? Que foi o avaliador. Agradecer a Júlia pelo apoio aqui na parte informática, né? E agradecer aos estudantes, né? Cainan Fosse, Maísa Stephanie Martins, Emily Fernandes Baylet, Maísa Marcelino de Souza e Paolo de Oliveira Santos, né? Muito obrigado. Parabéns pelas apresentações, né? Importante é isso mesmo, né? Isso que eu chamo de jornada de Iniciação Científica, que é aqui que a gente começa a formar, né? Formar o futuro cientista, sabendo que ser cientista não vai ficar rico, não, tá, gente? Quem for enveredado nessa área, você não vai ficar rico, não, tá? Mas é muito prazeroso trabalhar, sabia? Cara, é muito bom, sabia? Muito bom, muito bom. Isso renova a gente. Eu que sou professor, já estou há 24 anos, eu pensava antigamente quando eu era aluno e olhava o professor e ficava pensando, nossa, esse cara dá aula todo o mesmo conteúdo, todo semestre, todo ano pras mesmas pessoas. Agora eu sou professor e vejo que é o contrário. Toda vez que eu entro na sala de aula é um mundo novo, muda-se tudo, são novos alunos, novas cabeças, aqueles olhares assim esperançosos, né? Então o ensino realmente é maravilhoso. E também a pesquisa complementa mais ainda, sabia? A pesquisa ainda dá mais vontade de trabalhar. Para mim está faltando uns seis anos para aposentar, né? Faltava só três, mas o governo, faltava dois e meio, mas o governo me deu mais um tempo com a reforma da Previdência, aí eu tenho que ficar mais tempo aí. Mas realmente é muito bom ouvir vocês, sabia? É o que dá esperança para a gente é ouvir os jovens estudando, fazendo ciência, estudando, isso aí que dá esperança para a gente, sabia? Parabéns a todos, você quer falar alguma coisa, Júlio? Obrigada. Obrigada pela atenção de todos vocês. Professor, foi um prazer participar com vocês nessa jornada de iniciação científica na avaliação dos trabalhos e parabenizo mais uma vez a todos os alunos que tiveram, que estiveram aqui conosco apresentando seus trabalhos. como o professor falou, é o início de uma jornada à iniciação científica e que parece que quanto mais a gente busca, sempre a gente está querendo buscar mais conhecimento e que seja só o início para vocês e que vocês sigam em frente na carreira de vocês. Muito obrigada pelas palavras, Júlio e o Márcio também. Parabéns a todos, tá? Tchau, hein? Tchau, muito obrigada, até mais.